Tô com saudade É tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais Teu cheio me dá prazer Quando estou com você Estou nos braços da paz Desse alento viagem vai buscar Meu bem querer Não posso ser feliz assim Tem dor de mim O que é que eu posso fazer? Tô com saudade 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 Do tempo e do velho Do teu olhar carinhoso, do teu abraço gostoso, de passear no teu céu. É tão difícil ficar sem você, teu amor é gostoso demais. Teu cheiro me dá pra ser, eu quando estou com você, estou nos braços da paz. J.P.N.A. Juntos pela música e o amor.